Música 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 Alongar, vamos lá. Sim? Alongar. É o senhor? Alberto, chama-me Beto. Beto, gosto desse nome. Gosta, não é? Sim, gosto sim Beto. Tu precisas mesmo é de alongar mais, está bem? Ok professora. Obrigado professora. Ei, estamos todos, inspira. Está na boca, ué. Ela é primavera ou primavera? Já, não percebi a pergunta. O que o meu irmão quis dizer foi ela chama-se primavera ou primavera? Porque como ela é tua prima, faz sentido perguntar, né? Minha de nada, não deixa não! Música 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 O que? Tuas incompetentes, porcas, preguiçosas. Não quero ouvir barulho. Jéssica, essa safada. Grande, grande da mão. Toma, toma, toma. Não faz injustiça educar-me, bro. Obrigado. Mas agora, quantas é que levaste? Ok, vai numa. Baby, passa agora a tua carteira e não olhes pra minha cara. Senão eu vou te fatigar, querida. É isso mesmo, é isso mesmo. Estão a ver? Postura, cortesia, respeito. Lembram? Isso faz com que eles queiram que assaltemos novamente. Tão como combinamos num workshop. Há enxerto para pessoas especiais, como vocês. Eu pensei que tu gostavas de mim. Tu até dizesse que eu tenho um elemento do fogo. Dizesse que gostavas do nome novo. Que eu precisava de fazer alongamentos. Não percebo. Eu só estava a ser simpática. Tchau. 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 Tchau.